Cadê minha comida, seu vinhado? A partir de hoje tu vai fazer uma dieta Dieta, caralho, eu quero lasanha Alguém traga aí a salada Salada não, eu quero buchada, hambúrguer, cuscuz e pizza E que tal uma sopinha com bastante verdurinha? Não verdurinha não, eu quero macarrão Mas tu tem que fazer a dieta Não, dieta não, enfira o seu rabo O poder da dieta te obriga O poder da dieta te obriga O poder da dieta te obriga Eita, eu acho que agora ele vai querer fazer a dieta É o que? Ou a dieta aqui? Ai!